Agora, nós vamos escrever o nome dos números. Esse número, ele é representado por uma quantidade. E é só uma bolinha. Ele é o número um. Começa com que letra? Um, U. Começa com a letra U. E tem uma letrinha depois, que dá o som nasal. O som que sai pelo nariz. Um, um. Escreve no final a letra M. Um. E é apenas uma bolinha. E tem uma sílaba só. Um. Agora, a gente vai para o número dois. O número dois, ele é representado por duas bolinhas. E começa com a letra, vamos pensar? Dó. Que letrinha é essa? Dó é a letra D. Dó. Dó é o D e o O. Dó. Is. I. E a letrinha que dá o som do chiado? É a letrinha que dá o som do chiado. É a letra S. Dó, I. Is. Dó, Is. Então, a palavra dois tem duas sílabas. Dó, Is. Agora, a gente vai para o número três. O número três, ele é representado por três bolinhas. E começa com a letra T. 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 Tré. É o T. O R. E o E. Tré. Tré. T, R e E. Só que é três. Três. Parece que aí tem um I. Mas não tem. É apenas o som do S. Três. E quantos pedacinhos tem? Três. Só tem um pedacinho. Agora, a gente vai para o número quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. O número quatro é representado por quatro bolinhas. E começa com a letra Q. Q. Aí, a gente quer fazer QA. O som do patinho. O som do patinho. Quá. Q. U. A. Quá. E agora? Tró. Tró. É o T. O som do patinho. A letra que dá esse som, que dobra a nossa língua, que mexe com a nossa língua. Tró. É o R. Então, é o T. O R. Tró. E no final tem a letra O. Quá. Tró. Tem dois pedacinhos. E agora, a gente vai para o número cinco. SE. Parece que é o S. S. Tem o som do S. Mas não é o S. É a letra C. Às vezes, o C tem som de S. SE. É o C e o I. Só que tem uma letrinha depois. Uma letrinha que o som dela sai pelo nosso nariz. É a letra N. Cinco. Co. É o C e o O. Vamos contar? Cinco. Tem duas sílabas. E representa cinco bolinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Agora, a gente vai passar para o outro lado da folhinha. Agora, a gente vai para o número seis. O seis é representado por seis bolinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E seis. Sé. Sé. S. É. É o I e a letrinha que xia é o S. Seis. Seis. Também tem duas sílabas. Agora, é o número sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sé. A letra que xia é a letra S. É o S e o E. Sé. Pé. É o T e o E. Vamos lá? Sé. Pé. Tem duas sílabas. Tem dois pedacinhos. Agora, é o número oito. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 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 Tó. É o T e o O. Oito. Tem dois pedacinhos. Número 9. Número 9. Número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como é que a gente escreve nó? Nó. É o N e o N e o N e o N. Nó. Nó. Vé. Vé. É o V e o E. Nó. Vé. Também tem dois pedacinhos. E, por último, o número 10. O 10 é diferente dos outros, porque agora ele tem um, dois números. O 10 é formado pelo 1 e pelo 0. O 0 é um número que representa nada. Não é nada. É um vazio. Ele não representa nenhuma bolinha. Mas ele é muito importante para formar outros números. Sem o 0, o 10 não existiria. Então, agora a gente vai escrever. D é o D e o E. Agora vem uma surpresa. Dés. Ele chia. Dés. Mas não é o S. É o Z. O Z no final da palavra, ele tem som de S. É como se fosse o S. Ele tem o mesmo som do S, mas é a letra Z. Dez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, a gente observa que aqui as bolinhas estão aumentando. Quanto mais para frente, mais bolinhas tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Essa ordem que vai aumentando, ela tem um nome. É a ordem crescente. É como se você estivesse subindo uma escada e contando os degrais. E quanto mais para cima, mais alto fica. Quanto mais você sobe, mais alto fica. Aqui, quanto mais você vai para frente, mais bolinhas aumentam. Então, vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Ó.